Eu quero ouvir você só ver Por quê? O que que eu fiz? Ah é? Deixa pra mim, vai! Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você E tudo que eu queria era saber por quê E tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você E tudo que eu queria era saber por quê E tudo que eu queria era saber por quê Viva! Segura a vaga! Viva! Valeu! Viva! 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 Essa vai pra galera, porque lindo! Aonde está mais longe do seu beijo, coração do bar a dia acelerar Batendo um tempo por hora, batendo no peito enviado querendo voar Tua voz me chama e ouvindo o seu nome ao ver E o meu pensamento vai se encontrar Meu olhar se vai, se vai, se vai, se vai, se vai Olhos corta dois, grata azul no ar Eu vou de saudade longe do seu beijo, coração do bar a dia acelerar Batendo um tempo por hora, batendo no peito enviado querendo voar Tua voz me chama e ouvindo o seu nome ao ver O meu pensamento não vai te matar Tua voz me chama e ouvindo o seu nome até o mar Eu não consigo, eu não consigo, é preciso te ver Essa tardade não cabe em mim, tô voltando agora, valeu bem querer Essa saudade tá doente, tá doente Eu não consigo, eu não faço, preciso te ver Essa tardade, essa planeta não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Vim, bora, arroio! Vim, bora, chegou! Vamos lá! Vim, bora, chegou! Vim, bora, iscro,imme, vamos lá! Sua voz estanda, eu vendo seu nome, eu penso E o meu pensamento vai te encontrar Eu olho assim aqui, são as guardas, polo花 Olho, os cor humanos, pratas duro a Eu não consigo, eu não faço, preciso te ver Essa tardade, essa planeta não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doente, tá doente em mim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa saudade é que a mulher já não sabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Coisas esotéricas, vamo junto Ei, chamada pronta Ei, agora Vamos gravar, vamos Grande galera Quando a gente vai embora Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Deixa a mala pronta Eu não consigo, eu não consigo Não dá mais Não dá bem Não é só bem Antes de vender Deixa a mala pronta A tua roupa Eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo Passar Aí, agora Até a mala pronta Sensibilizar O que é que você Sai No fundo Enfim Em reactions E Em Na Internet Ei, Vem Com ос o o o o o o E pela mão, deixa a mão pronta Galera lá na área VIP, lá com o cara junto E aí, filho, deixa o piscina Eu tô contigo a noite, que coisa só foi do seu carro Se embora, eu posso sair, né? Se eu for, eu vou, eu vou, eu vou fazer Se o meu coração virou, meu corpo passou a ser Se a voz também, para celebrities vomem Se eu for, eu vou fazer Se eu for, eu vou, eu vou, eu vou fazer Não deixe, me siga, deixe, me siga, eu tô perdida Não dá nada, todo mundo junto, agora, vem, vai Vem, 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 vem Aqui é o arroz do cio, mais uma vez Vem, vem, me siga, eu tô perdida Hoje em contas é pra ele Baladeira, é o seu sozinho, baladeira A primeira do chão, baladeira No final da noite quero ter você Eu não tento atender E eu não tento atender Com a cabeça lenta brilha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Música 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 Música